E aí pessoal, aqui é o Matt O'Berry, bem-vindos galera, de volta. Seis Skylines, Harbor DLC aqui, vamos continuar. Nossa linda cidade de Salmonela, trabalhando aqui nas outras áreas que tem um tempo que a gente não trabalha, tem um tempo que eu tô querendo mexer e trabalhar. Bom, eu queria nesse episódio, galera, fazer algumas coisas nessa região aqui. Não sei exatamente como que eu vou fazer, eu tava querendo fazer um túnel aqui, não exatamente aqui, mas em algum lugar aqui, ele parece que é o melhor lugar. Vamos testar aqui, deixa eu já começar testando, que aí se não der certo, eu já... Já cancelo essa ideia. Ligo o Anarchy, Page Down. Só que aí eu não sei se rola a gente fazer... Algo assim, aí Page Up. Quanto que... Eu não vi quantos quadradinhos eu desci ali, né? Mas vamos supor que seja quatro. O complicado aqui... É que fica um túnel muito abstrato. Eu acho que dá pra fazer se eu tirar... Essas casas aqui. E aí fazer a rua... Túnel, na verdade. Começar... Aqui, Page Down. Sem o Anarchy, vamos ver como que fica. Oito unidades... Não, tira isso aqui. Nove unidades... O problema é que eu queria um túnel, tipo, reto assim, sabe? Como se fosse um... Na verdade, dá pra fazer. Só que eu vou ter que desfazer essa... Vou ter que desfazer um pedaço da estrada ali... Se eu ligar o Anarchy e simplesmente passar... Só que aí é aquele negócio. Eu vou ter que tirar essa estrada e reconstruir ela. E nessa brincadeira... A estrada não vai ficar exatamente perfeita, eu acho. Faz aqui, na real... Um Page Up... De três metros. Só pra gente ter... Vamos fazer reto, vai. Reto vai cair ali, mas... É o jeito. Faz um quadradinho antes... Ou dois aqui antes. Eu vou arrumar isso aí, mas a ideia... É colocar... Colocar esses nodos aqui... Todos na mesma altura... Desse. Não. Vou ter que colocar um pouquinho mais alto, senão não rola não. A não ser que eu simplesmente faça... Esse nodo aqui da estrada... Mais baixo. Também pode ser... Agora dá, porque agora... Então eu puxo esse aqui um pouco pra trás... Coloco ele na mesma altura... Desse. O pós consegue... Sair, não. Tá entrando ali, mas dá nada. Agora vamos ver se a gente consegue salvar isso aqui. Podia tanto ter um jeito de... Resetar? Hum... Interessante. Nunca mexi muito nessas opções aí do... É... Do move it. Vamos ver se eu consigo fazer aqui os pontos exatamente... Não exatamente... Eu acho muito difícil, mas... Poxa, assim tá... Tá decente. Do lado de cá, pelo menos. Aí do lado de cá a gente faz algo... Similar. Bem de leve. Acho que aqui vai ter que ficar... Um pouquinho assim. É... Eu diria que tá decente. É... Já essa estrada a gente vai ter que descer ela um pouquinho mais. E outra. Agora... Isso aqui eu vou puxar pra fora... Pra que... Os dois nodos principais... Fiquem... Distantes aqui. Fica mais fácil de selecionar e também dá uma... Acho que fica um pouco mais realista. Aqui a gente... Diminui um pouquinho. Não! Eu quero... Ah, beleza. Certo? Se couber prédio aqui de novo, coloca. Detalhe que vocês vão notar é que a demanda... Tá sussa, né? É... Só... Só precisei passar o tempo mesmo, esperar... O tempo ficar de boa que aí deu tudo certo. Agora aqui... Aqui... E aqui a gente faz um gradual. Legal. Legal. Aí, os prédios aqui nasceram de novo. Tá tranquilo. Beleza. Ahn... Então deixa eu fazer... Essa extra... Essa avenida... Vai... Tem algum jeito de guiar não. Aqui é bem plano mesmo. Que é ótimo. Isso aqui vai ficar basicamente uma extensão... Da... Área de alta densidade dali de dentro. Só que aqui não vai ser tão... Tão de alta densidade. Vai ser um pouquinho de... Um pouquinho gradual, assim. Beleza. Essa... Essa conexão aqui é mesmo só pra dar um flare. Não... Se bem que infelizmente o pessoal vai usar bastante ela. Pra vir de lá pra cá. Eu queria outras conexões. Como por exemplo... Aqui dá pra fazer uma ponte. Hum... Por exemplo... É, só que aí... Cara... Seat Skylines... Como eu digo, mano... Se eles fizeram o Seat Skylines 2... O ideal era fazer um... Uma... Um sistema... Acho que... A grande revolução de um segundo Seat Skylines... Seria, assim... De um outro engine e tal... Seria... Ruas modulares, sabe? Você poder pegar uma rua assim... E colocar ela... Beleza. Essa rua vai estender aqui... Elevada... E ao mesmo tempo vai ter duas faixas paralelas dela que vão manter no chão e vão se conectar lá na frente. Alguma coisa assim. Se tivesse uma opção dessa, mano, ia ser muito da hora. Muito, muito da hora. É... Mas, infelizmente, não tem. Então... Ou eu refaço toda essa parte aqui... Pra fazer essa conexão de ponte... Ou... É... Vê... Você tá conectado ali. Então... É... Gruda aqui em vez de grudar de cá, que aí eu posso teletar essa rua sem... Sem muitos problemas. Tira tudo aqui. Parte aqui. E aí de cá a gente faz um page up. É... Pode ser... Dois aqui. Pra ficar mais gradual depois. Um de três metros ali. Um de seis metros... Aqui. Esses seis metros vai até do outro lado. Pra ficar plano. Eita. Aí... Qual que é o tamanho ali? Eu não vi, mas... Vinte e três metros aqui. Com quatro unidades. Pode ser. E aí... Conecta de novo no chão. Com mais quatro unidades. Beleza. Aí, é claro, a gente vai ter que fazer a subidinha. Que vai ficar, talvez, meio estranho. Olha, isso aqui... Club teatro. Dá pra gente chegar ele bem pro cantinho dali. Pra ficar menos estranho. Então, a partir daqui... É... Na verdade, eu preciso subir isso aqui primeiro. Pra depois julgar... Depois fazer as outras. Essa distância parece alta o suficiente. Essa distância parece alta o suficiente. Certo? Tá. Aí agora eu clico aqui. Aqui. Aqui e aqui. E faz... Uma subidinha. Bem ondulada. Eu não gosto dessas... É... Dessas elevações onduladas aqui do Skylines. É porque é muito pouca distância pra subir. E eu não sei se é essa rua... Não sei se é esse tipo de... Se eu colocar, por exemplo... Tulane... National Road. Não, tá melhor não. Tá basicamente a mesma coisa. Mas... Sei lá, dá uma vibe diferente ponte. Do lado de cá também eu não subi, né? Do lado de cá eu poderia até ser um pouco mais... É... Suave. Usando isso aqui aí fica melhor, tá vendo? O negócio é que aqui... Tá, vamos tentar então fazer a partida aqui, vai. Vamos ver se vai ficar... Decente o suficiente. Olha, dá uma elevação no terreno aqui, mas não é grande coisa. Definitivamente vou ter que apagar isso aqui. Ou então reconectar. Fazer o page up que fica sucesso. Essa praça vai conectar de cá. Agora o único problema é que eu queria uma saídazinha aqui pra aquela rua. Tudo bem que fica meio apertado, ficaria meio apertado, mas... Mas assim tá melhor. Conexão tá mais interessante. E a gente tem então mais conexões dessa... Porque assim, uma... Rodovia dessa que passa no meio da cidade... Ela definitivamente vai ter pontes e underpasses pra poder... A galera cruzar de uma área pra outra. Nem que não tenha tantos... Conexões, né? Tantos viadutos aí... Pra... Pra fazer saídas da avenida. Mas pelo menos, é... Passagens... É bem imperativo que tenha. Hello? Obrigado. Tá. Então, é... Como eu disse antes, vamos colocar algumas... Áreas de alta densidade. Aqui eu não sei o que que eu faço. Talvez a gente coloque alguns daqueles estacionamentos grandes. Eu não sei onde eles estão. Esse aqui que é um estacionamento underground. E tem essas parking garage aqui. Modern garage. Tem essas duas que eu baixei. É muito mais bonito isso aqui de lateral, né? Mas... Coloca... Duas aí. É muito grande isso. Mas é muito grande. Só que... Um estacionamento... Um estádio de... Caramba, velho. Isso aqui é do tamanho do estádio, velho. Você tá doido? Tá. Faz uma, então. Tá realmente muito grande. Faz ela... Central do lado de cá. Faz uma... Duas faixas de pedestre aqui. Ou uma só. Acho que uma só é suficiente, né? Beleza. Beleza. Sinaleirozinho. Faixa de pedestre. A galera cruzada de lá pra cá. Só estaciona quem tá do outro lado, né? Mas tudo bem. Na frente a gente coloca um pouquinho de comércio. Pelo jeito não muito, porque o zoneamento não permite. Mas alguma coisinha aqui a gente já coloca. E... Uma delegacia de polícia tem que ser... Tem que ter uma perto de todo estádio, né? Faz aqui que é sucesso. Beleza. Estacionamento. Já tem um estacionamentozinho aqui, mas... Lá nisso o senhor... Pode... Ficar um pouquinho mais elevado. Por que que eu... As condições do Skylines, elas tem umas alturas bem bizarras. É, mas agora ficou... Ah, é só porque tá... Tá inclinado ali. Faz assim. Vamos testar. É... Conecta... Esse estádio. Um pouquinho pra baixo mesmo. Aí... Essa parte... Todas essas três partes vão ser da mesma altura daqui. Ah não, calma. Ainda falta essa. Daquela primeira. E essa parte aqui a gente vai fazer uma... Uma subida gradual. Até aqui. Já essa parte aqui eu faço... Também uma subidinha gradual. Essas partes aqui a gente vai ter que colocar... Mais baixo. Na verdade é só a gente deletar... Que ele cresce de novo na altura certa. Eu espero. Será que tem como eu fazer... Clicar aqui? Fazer... Conectar aqui. Tem... Boa. Os carros ainda estão flutuando ali, mas... Mas de resto vai funcionar. Tá começando a faltar gente, tá vendo? Mas não tem problema. Aqui atrás... Vamos fazer uma... Uma pequena... Área aqui. Só de... Tem que conectar lá mesmo. A ideia é... É isso aqui... Sei que não vai ser usado dessa forma, mas... A ideia era... Tá vendo? Fazer uma... Uma saída do estacionamento aqui por trás. Caso a galera queira. É... Sei lá... Evitar... O tráfego lá de cima. Alguma coisa assim. Pouco de comércio. Comércio, comércio, comércio. Beleza, beleza. Uma área aqui com bastante comércio. E aqui a gente começa a colocar... As residências de alta densidade. Eu não sei ainda se eu faço... Vamos fazer o seguinte... Vamos colocar... No maior... Na menor distância aqui... E aí a gente faz a reta. E aí... Faz... Alguns quarteirões aqui de dois... Dois de espaço. Que aí fica... Fica legal. O resto a gente conecta mesmo. Tira o Anarch pra não fazer rua... Faz até aqui. E aí você cruza... De leve lá na frente. Conecta isso... Aqui... Essas outras acho que não vale a pena a gente conectar não. Fazendo o teste, né? Isso aqui, lembrando. Talvez... Vale a... Conectar sim. Deixa tudo conectado. Do lado de lá a gente também vai conectar. E também vai ter... Só que aí aqui... Também é super plano, velho. Faz o seguinte... Bora... Eu sei que vocês falaram algumas vezes... Ah, metal baixa o modo de estrada energizada. Eu não baixei. Eu sempre esqueço de baixar. E aí eu chego aqui e tenho que ficar fazendo essas frescuras aqui de... Faz com o Anarch mesmo. Faz com o Anarch mesmo. Dá nada. Hoje a gente tira. É... Só esse aí tá legal. Aqui... Eu quero fazer uma paralela com essa avenida. Paralela perfeita. Posso até continuar... Isso aqui... Assim. De cá seria massa se continuasse por baixo, né? Ou seja... Faz essa conexão. Mais ou menos a mesma distância. Três, três. Legal. E aí faz uma reta, outra reta. Acho que essa última não ficou exatamente reta não. Por causa do G que não tá ligado. Eu falo G, tá galera? Mas é... No jogo de vocês vocês vão ter que mudar os atalhos pra... Pra ativar e desativar esses negócios aqui, ó. Eu coloco... G, H, J, K, L. Sendo que J é desativar todos. G é desativar essa linha aqui, ó. Que aparece, tá vendo? Que é a que mais me irrita durante o... Durante a construção. E J quando eu quero desativar todo o resto. É raro eu querer uma coisa só em vez de ter... Em vez de... É raro eu querer desativar só uma coisa que não seja o... O... Essa linha guia. Sem querer desativar as outras coisas. Um pouquinho pra cá. E aqui a gente também pode chegar um pouquinho pro lado. Perfeito. Só pra... É... Tá legal. Aquele esquema... Aqui como é muito pequeno... Não preciso fazer um degradê não. Acho que do jeito que tá, tá legal. E aí isso aqui fica o delimitador do que a gente vai zonear e do que não... Não merece zonear. Aqui pode ficar um pouco de espaço de árvore. Mas pra cá... Pra cá eu queria usar todo o espaço possível. Por exemplo aqui... Queria colocar até ali mesmo. E colocar um bocado de prédio. Ah, falar nisso galera... Se alguém souber... De... É... De uma... De um estilo da workshop... Que tenha casas de... De alto nível um pouco melhores do que essa aqui. Porque essas casas aqui são casas do jogo. E elas são feias. Não são assim... Não dá vibe de... Terreno rico que eu queria, sabe? E olha que elas são... Ah, mas a maioria delas ainda estão nível... Nível baixo também, né? Detalhe que já tá no nível... Ó, essa aqui já tá nível alto. Deixa eu ver. É, ela tá melhorzinha. Essa aqui tá no nível máximo. Mas é porque ela é menor. Eu acho que o... O requerimento de nível é menor também. Tem umas casinhas que são bonitinhas. Tipo essa residência Loureiro. Mas as outras... Meus amigos... É... E olha assim... Que aqui o valor do terreno tá muito alto. É o maior do jogo. Do mapa do jogo é ótimo. É... Lazer tá tranquilo. É... Isso aí tudo é em relação ao valor do terreno, né? Não sei mais o que eu posso fazer aqui pra aumentar... Mais rápido o nível dessas casas. O jogo não dá essa... Peraí, o valor? Invista nos estudos de mais habitantes pra modernizar a construção. Aseguro que mais instituições educacionais atendam a demanda de todos os possíveis alunos. Vamos ver se... Se eu colocar... É porque aqui não tem muita demanda de escola mesmo. Ensino fundamental. Ensino médio não tem nenhuma aqui. Esse é um problema. Faz essa de ensino médio... Faz outra escola comunitária. Tira o ano aqui só pra deletar essas casas mesmo. Não, aqui lá é outra... Não gosto de bombeiro. Uma escola... Instituto de Artes Criativas. Pode ser... Tem que ser centralizado aqui em algum lugar. Pode ser aqui. E a faculdade... O Estudo de Tecnologia Moderna... O problema é que se eu colocar isso... Tira a vaga da galera que vai pra faculdade lá em cima, mas... Vou colocar... Aqui é a área que mais... Menos tem gente. O pessoal fica muito distante da faculdade. Vou colocar uma faculdade exclusiva pra eles aqui. Se tirar muito vaga do pessoal lá da frente, a gente tira isso aqui. Eu também não sei como é que fica... Ficou tão estranho, não. Sozinho aqui. Parece... Sei lá. Tá legal, eu acho. Vamos ver. Digam aí nos comentários o que vocês acham dessas mudanças. Isso aqui deve... Ajudar o pessoal a subir de nível. Assim que... Eles começarem a ter mais estudo e tal. Mas, voltando pra cá. Inclusive aqui ó... Falta de... É... O trabalhador tá moendo ali. Sei tudo. Coloca isso aqui. Coloca isso aqui. Faz já uma pra cá. Porque eu sei que eu vou querer expandir isso aqui logo. Tá, então prédios aqui do lado. É o que eu queria assim. Os prédios bem pertinho da... Da rodovia. Aí aqui a gente começa a transicionar esses prédios. Então... Posso fazer uma coisa um pouco mais... Irregular assim. Infelizmente os... É, tá legal. Aí a gente coloca... A maioria do lugar vai ser casa. Então eu posso deixar casa pro final. Coloca um outro pad comercial. Ali. Aqui. Um outro escritório também. E aí um pouco de comércio de baixa densidade. O resto é residência. O resto é residência. Até o fim. Beleza. Isso aqui deve... Ah... Bom. Vamos ver. Isso aqui não vai rolar não. Isso aqui tem que tirar e fazer... Fazer assim. Isso aqui deve dar uma enchida boa nessa área. É... Lembrando. Porque eu quero uma transição. Porque isso aqui tá um meio muito cheio de gente. E o espaço vazio em volta deixa essa coisa muito ilha. Sabe? E eu quero uma transição mais legal. Aqui por exemplo. Não vou fazer tão grid. Vou fazer... Vou fazer grid até mais ou menos aqui. E começar a fazer umas ruas mais... Mais soltas e tal. Por favor. Obrigado. Tá. Coloca alguns parques. Colocar um dos parques novos que eu peguei. Tem um inclusive... Aquele da... Esses dos laguinhos assim ó. Aqui. Esse aqui é memorial de morte parece. Esse aqui coloca de cá. É... Pode simplesmente ser uma travessia por lá de lá. Inclusive eu tinha... Eu era subscriber. Eu tinha... Eu era inscrito. Em vários desses assim ó. Uns caminhos longos. Que era bem da hora. Só que eu não tenho mais. O que mais? É... É... Isso aqui... Só garantir que tá gravando direitinho. Vê. Shopping center. Portão de Brandenburgo. Mercado de inverno não combina muito aqui. Ah! Santuário de pandas. Seria uma coisa da hora de colocar... Um lugar meio... Pode ser aqui ó. Tipo... Fica muito fora da... Da casinha. Mas pelo menos... Fica... Bem santuário mesmo. Um lugar bem calmo. Tranquilo. Sem problemas. Bem distante pros pandas ficarem brincando. Olha lá que da hora. Nossa, mas a quantidade de panda ali dentro. Pra quem jogou Plantizul sabe que eles não são tão sociáveis. Aqui também a outra coisa que eu tenho que fazer é conectar com essa parte. Porque só tem uma entrada pra essa região. Que é por ali. Tem que ter uma outra entrada aqui. Senão o pessoal vai ficar muito... Bitolado. Acho que por isso que aqui não tem... É... Gente suficiente pra trabalhar. Inclusive a demanda residencial caiu totalmente. Vamos dar um retoque aqui. E fazer... Isso aqui é uma dessas que tem a arvorinha. Arvorinha no meio né. Faz assim. Faz noventa graus. E aí... Faz o page up de três metros. Chega até... Não tenho a mínima ideia... De... Ó... Tem o rio. A beirinha do rio é essa. Um... Dois... Aquilo lá vai conectar mais ou menos aqui ó. Né? Da mesma altura... Do que mais ou menos essa área. Então a gente pode descer um pouco mais. Quer dizer, eu tô olhando... Tô olhando aqui mas na verdade... É, tá. Mais ou menos assim. A gente pode descer um pouco mais. Porque se eu for fazer um negócio reto... Ele vai... Ultrapassar isso aqui. Se não me engano... As... As conexões que eu tenho desse tipo... São muito... Altas. São muito grandes assim... Pra chegar até aqui, sabe? Nossa, aqui tá legal esse. Esse... Esse ia ser massa de fazer. Eu não sei se eu vou colocar alguma coisa pra cá ó. Pena que aqui tem muito trilho. Esses trilhos na verdade eu nem uso eles. Eu uso só o trilho que vem de cá. Mas eu não sei o que a gente vai fazer no futuro né. Se eu vou construir... Caramba, tem muita área ali pra construir hein. É... Esse aqui é gigante. Acho que a maioria... É bem grande. Se eu fizer esse... Eu acho que vai. Oh, beleza. Enabled. Conecta. Aí o pessoal vai... Pegar isso aqui... Pra ir pro outro lado. Só que isso aqui é muito alto. A gente vai diminuir um pouquinho toda essa... Toda essa rotatória. Pra... Uma coisa um pouco mais razoável. É que passa caminhão e é... E sobra né, espaço. Vamos ver por aqui. Tá legal. Tá funcionando da hora. Uma altura boa. Daí você... No momento você tá bem mais alto do que o lado de lá. É porque assim... É porque assim... Se eu olhar pelo chão... Essa altura aqui... Beleza. Essa altura corresponde... Ah não, já corresponde aqui. Que é mais ou menos aqui né. Só que aí tá elevado em relação àquilo. Mas eu acho que dá pra fazer... Vamos pra começar que tá torto né. No lugar errado. Pra cá. Pra cá. Aí aqui a gente puxa. Deixa. Ah, mas é porque aqui não tá no chão. Ah, faz aí. E aí a gente... Vê o que que dá depois. Até fica uma altura decente. Quer ver? Vamos colocar... Isso na mesma altura desse. Aí todos os nodos... Se eu fizer... Porque aquilo ali na verdade tá bem alto né. Mas se eu fizer... Tá, vai mais um. Dois. Conecta daqui até ali. Bem melhor. É só essa parte aqui mesmo que ficou... Com essa loucura aí. Mas pronto. O pessoal daqui então tem um acesso mais direto a... A rodovia. Essa parte aqui eu não sei se vai manter essa viradinha, essa curva. Ou se eu vou fazer um negócio reto com uma intersecção. Mas... É... Por enquanto tá legal. Acesso mais rápido aqui. E pra brincar um pouco mais... A gente pode fazer... É... Pode fazer um pouco mais de residência. Do lado de cá. Do lado de cá. Eu acho que fica uma... Uma subida legal. E bastante residência aqui. Que é o que a gente precisa... A rodo. Nessa região. Precisando de trabalhador. Eu não sei se aqui a gente pode fazer a... Umas casinhas assim. Vamos fazer o teste. E de cá. Coloca o... Os cais. Falando em cais. Eu acho que a gente pode mudar o cais daqui. Pra... Deixa eu ver. Esse promenade. Muito mais bonito. Mas assim... Não é pouco não. É muito mais bonito. Tempo... Sempre... Confundo os lugares que tá os... O bagulho aqui. Faz só até aqui. Porque de lá... Daqui pra frente é... Área reservada, por assim dizer. Um pouco mais alto também. Olha que gatinha esse... Essas árvores. Eu posso até fazer... Pra ficar melhor ainda. Fazer a... O gradual, né? Usando o move it. Na real. Só essa parte aqui. Que tá meio alta. Eu acho que se eu abaixar ela individualmente. Já dá uma melhorada. Em todo aspecto. Com uma coisinha tão bonitinha dessa. Com certeza. Acho que vale a gente... Vamos ver se o... As casas construindo aqui... Vai ficar muito estranho. Vai. Na real, então o que que eu vou fazer? Vou tirar... Eu sei que eu devia tá terminando... Eu devia ter terminado o episódio já... Vinte minutos, sei lá. Alguma coisinha. Dez minutos. Mas é... Tá muito legal. Só terminar... É aquele negócio... Só terminar isso aqui. Aí... Eu teria que tirar o zoneamento dessa rua pelo lado de cá. Legal que o... O jogo me guiou por essa... Por essa estrada. Eu não sei se eu faço... Se eu só deixo essa rua. Às vezes colocando algum parque... Não. É... Vai... Tudo que eu fizer aqui vai ficar bizarro. Porque a... A diferença de altura é muito grande. Acho que eu vou ter só que me contentar com uma... Umas arvorezinhas e tal. Uma... Um lugar pra caminhar, sabe? Fazer um tipo de... Parque aqui na frente. Enfim. Isso aí ficou bem legal essa área. É... E a demanda novamente abaixou. Bastante. Bom, pessoal. Não fiz um pouco... Não fiz... É... Indústria nesse episódio. É... É uma coisa que eu tenho que fazer. Porque meu dinheiro tá flutuando muito pra baixo. Colocando um pouco mais de indústria. Isso aí vai su... É... É só avisar. Apesar de que no geral... Tirando essas construções, claro. Que a gente tá fazendo. A demanda... Demanda não. A renda... Renda também não. O... O dinheiro, né? O saldo... É... Tá subindo. No geral. Então é isso, galera. Vou encerrar esse episódio por aqui. Com duas... Duas não. Uma nova área e uma extensãozinha interessante aí do game. Isso aqui com certeza eu vou replicar do lado de cá. Essa parte a gente tem que ainda mudar lá pra cima. Um dia eu vou fazer isso. Mas... Por enquanto eu vou ficando por aqui. Muito obrigado por assistir, galera. Até nosso próximo episódio de City Skines. E falou! đóうわぁ. E aí ó N